É importante lembrar que a taxa de câmbio é determinada como qualquer outro preço, com base na oferta e na demanda. Ninguém diz que o preço da maçã ou do ovo está sobrevalorizado. Então, por que diríamos que o preço de uma moeda estrangeira está sobrevalorizado? A administração de Trump se pronunciou contra a manipulação cambial na Alemanha, no Japão e na China. Será que a Suíça em breve poderia se juntar a esta lista? A Suíça é de longe um país que manipula muito mais a sua moeda do que a Alemanha ou Japão. No caso da Alemanha, isso nem faz sentido, porque o país não controla realmente sua política monetária. A Alemanha faz parte da zona euro. Portanto, falar sobre um superávit em conta corrente do país é o mesmo que falar sobre um superávit em conta corrente da Flórida ou de Genebra. Isso realmente não faz sentido, porque há simplesmente transações demais não incluídas no balanço. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos basicamente tem três critérios para manipulação cambial. O primeiro é que a intervenção não deve exceder 2% do PIB. No caso da Suíça, esse número é 9%. Além disso, o superávit comercial não pode exceder 3% do PIB. E o da Suíça é de 9%. O superávit comercial também não pode ultrapassar os 20 bilhões de dólares. E o da Suíça está a 13 bilhões de dólares e crescendo. O motivo pelo qual a Suíça não foi incluída na lista é porque é um país pequeno. Mas é possível que Trump use o país como exemplo e emita uma ordem executiva impondo 20% em tarifas sobre as exportações suíças para os Estados Unidos, o que teria um impacto significativo sobre a economia suíça. Você poderia falar um pouco mais sobre a intervenção suíça? Há anos, o Banco Central Suíço tem dito que tem intervindo, porque o franco suíço estava sobrevalorizado. Em minha opinião, este conceito de sobrevalorização não faz sentido. É importante lembrar que a taxa de câmbio é determinada como qualquer outro preço, com base na oferta e na demanda. Ninguém diz que o preço da maçã ou do ovo está sobrevalorizado. Então, por que diríamos que o preço de uma moeda estrangeira está sobrevalorizado? Este é um típico ponto de vista político, onde os oficiais do governo têm melhor conhecimento sobre qual seria a taxa de câmbio correta. Tudo isso tem base na paridade do poder de compra. Mas, basicamente, há dois problemas importantes com esse conceito. O primeiro é teórico e o segundo é empírico. O problema teórico é que o conceito é baseado na lei do preço único, que basicamente diz que a taxa de câmbio deve refletir os preços dos bens em países diferentes. Por exemplo, se o preço do ouro estivesse a 1.200 dólares nos Estados Unidos e 1.000 euros na Europa, e a taxa de câmbio estivesse a 1,03, o conceito não poderia ser aplicado, porque eu poderia comprar uma onça de ouro por 1.200 dólares, levá-la para a Europa e vendê-la por 1.000 euros, converter a quantia de volta para dólares e obter um lucro de 100 dólares. Basicamente, a lei do preço único garante que a taxa de câmbio reflita os preços relativos de dois bens, com base na arbitragem. O problema é que muitas coisas não podem ser arbitradas. Por exemplo, um hambúrguer do McDonald's. Os economistas desenvolveram o índice do Big Mac para determinar se uma moeda está sobre ou subvalorizada. Mas é importante lembrar que você não pode simplesmente ir a Nova York e comprar um hambúrguer do McDonald's, trazê-lo para a Europa e arbitrá-lo. É importante também lembrar que o preço de um Big Mac não corresponde apenas ao pão, alface e à carne, mas em grande parte à mão de obra, ao aluguel e aos impostos, entre outros. Portanto, é normal que o preço de um Big Mac seja mais caro na Suíça do que nos Estados Unidos. A sobrevalorização, na verdade, tem diminuído segundo os modelos usados pelo Banco Nacional Suíço. Portanto, é possível que as intervenções também diminuam. O que você acha que vai acontecer com o Franco Suíço daqui para frente? Segundo o Banco Nacional Suíço, o Franco está ficando menos subvalorizado de acordo com o modelo que eles desenvolveram, mas eu não acredito muito nesses modelos macroeconômicos. Além disso, temos a pressão da administração de Trump. E é importante lembrar que a moeda reflete as respectivas políticas monetárias das diferentes regiões. portanto, enquanto a política monetária suíça continuar mais rigorosa do que a política monetária europeia ou do Banco Central dos Estados Unidos, o Franco Suíço vai continuar apreciando, até mesmo no longo prazo. Muito obrigado por conversar com a gente, Dr. Frank. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais entrevistas exclusivas. Obrigado pela audiência e até mais!